O Ceará defendia a liderança do hexagonal decisivo do primeiro turno do campeonato cearense contra o América. Guizalma levanta na área, a Dilton ajeita para Anselmo que faz. Ceará 1 a 0. A defesa do América vacilou, vacilou, dançou. Catinha lançou para Anselmo que encobriu o goleiro Tartizio. Ceará 2 a 0. Esse aí com replay. Vale, não vale? Claro que vale. A Cis Paraíba pegou o rebote, acertou o belo ciclo da entrada na área e fechou o placar. Ceará 3, América 0 pelo campeonato cearense.